Para a história da Bruna, o seu B.O. é nosso, você que está ligado junto comigo aqui, presta atenção nessa história, o drama de gestantes atendidas pelo SUS aqui da cidade de Londrina. A Bruna Mello está comigo para contar essa história para a gente? Porque é o seguinte, Bruna, eu fiquei imaginando quando eu vi a informação o desespero dessas mães. Porque é um momento tão delicado e é um momento que você precisa de toda a atenção e que você quer o maior cuidado possível com o seu bebê. E aí a mãe vai procurar o básico, que é um ultrassom, e ela recebe a informação, Bruna, que não dá para ela fazer porque não tem vaga. Mas o porquê disso? Conta para a gente essa história. E isso, Buganza, quando é, entre aspas, uma gestação normal, agora multiplica por várias vezes quando é uma gestação de risco ter que lidar com uma situação como essa. O que está acontecendo aqui em Londrina, respondendo a sua pergunta? Mães que estão dependendo do SUS, do Sistema Único de Saúde, para fazer uma ultrassonografia, marcar ali o ultrassom, aquele pré-natal que deve ser feito, todos aqueles exames não estão conseguindo. O local que aqui faz esse procedimento, esse exame, é a Maternidade Municipal Lucila Balalai, que é a que vai atender, então, pelo SUS fazer todos os exames, o que for necessário. Porém, as mães que fazem acompanhamento ali no postinho de saúde, o médico já atende e tem esse encaminhamento para a maternidade, para fazer ultrassom, elas não estão conseguindo marcar. O que elas recebem de resposta é de que a fila está grande e que a máquina de fazer esse procedimento está quebrada. Olha só, imagine, então, você, gestante, a nossa entrevistada, a Daniele, ela está com oito meses. O Bernardo está para nascer, Buganza, está quase vindo ao mundo e ela precisa ainda de exames, ela precisa passar por uma consulta ali e ela não consegue. Não consegue porque a fila é grande, não consegue porque não tem um retorno e ela está tendo que pagar, porque se ela quer que tudo esteja bem, ela está tendo que tirar dinheiro do próprio bolso, dinheiro que não estava no orçamento, ela não pode gastar esse dinheiro, mas ela está fazendo isso porque ela quer ficar um pouquinho mais tranquila, ela quer que a gravidez seja com menos dor de cabeça, porque está sendo muito difícil para ela. Vamos acompanhar o depoimento desta mãe, da Daniele, ela que é a mãe do Bernardo, é a terceira gestação dela, ela já teve problemas com as gestações anteriores e agora está tendo que enfrentar tudo isso de novo. Não consegue fazer ultrassom aqui pelo município. Vamos acompanhar. O próprio médico falou assim, olha, nas ultrassom, ou você paga ou simplesmente não tem como, porque primeiro eles alegaram que estava quebrada a máquina. Aí depois ele falou que tem uma fila grande que simplesmente a demora é grande. Tipo assim, não vem nunca, tipo, vamos dizer, nasce o neném e a ultrassom não saiu ainda para fazer. Só para não falar nada errado. Com tanta demanda, com tanta demora, o que você tem feito agora? Como que você está levando aí, fazendo os exames? A ultrassom, todos eles estão sendo pagos. Então, tipo assim, para eu saber, ter a segurança do neném, principalmente por eu ter pré-eclâmpsia, então é um risco maior. Então, todo cuidado é pouco, então a gente está tendo que pagar tudo. Quanto você acha que você já gastou até o momento? Olha, vamos dar uma média assim de 100 cento pouquinho em cada ultrassom que eu fiz. Então, já tem quatro, coloco uns 400 e pouco. E estava planejado isso? Em gravidez, não. E esse gasto com ultrassom? Também não. Porque infelizmente a gente depende do SUS. E aí, no que mais a gente precisa, nunca tem, né? Aí fica complicado, né? Tanto é que o próprio médico falou assim, olha, nas ultrassom, ou você paga, ou simplesmente... 1851, isso porque nós temos um médico, né? Na gestão da cidade de Londrina. Eu quero ir para o nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é o RIC TV Londrina, porque eu quero a sua opinião sobre isso. Eu já vou com a Bruna para ver o que a Prefeitura diz com relação a isso. Mas o que me chamou a atenção é que rapidamente chegaram mensagens aqui no nosso canal no YouTube e a Juliana Chagas coloca aqui, olha, nos postos de saúde a gente sai do pré-natal com um pedido de ultrassonografia e as enfermeiras já avisam. Se não pagar, vai passar do tempo de fazer. Olha isso! A situação é tão grave que a Juliana disse que já no posto eles já avisam, olha, se você não pagar, esquece, hein? Pelo SUS, não vai fazer no prazo, né? Tem mais gente mandando mensagem aqui, olha. A Daiane Santos. Bugãs, eu passei por isso. O posto de saúde onde fazia o pré-natal me informou que teria ultrasson só daqui seis meses. Fiz todas no particular. A Daiane manda. Imagina, você chega lá e está com dois. Ah, o próximo ultrasson você consegue fazer com oito meses. Não é? Olha lá, o Cristiano mandando aqui a mensagem também. O Marinho Adame, a Lúcia Alves, o Emerson Serpelloni, a Laiane Letícia. Tive meu filho em janeiro e não consegui nenhuma pelo SUS. Vocês viram a quantidade de mães em tão pouco tempo fazendo denúncia aqui? Você imagina se nesse espaço curtinho de tempo, tantas mães já entraram em contato aqui pelo nosso canal no YouTube, tantas já denunciaram. Você imagina quantas mães não estão passando por isso. Não é? O Emerson Serpelloni manda. Dá uma vergonha isso, Buganzo. Dá uma vergonha para a nossa cidade. A Maraterra participando, dando o seu boa noite também. Você que é mãe e você que quer dar a sua opinião ou quer fazer a sua denúncia, entra aí agora no celular, no YouTube e coloca RIC TV Londrina. Aí você vai para o nosso canal para você comentar. Ou vai pelo QR Code que está na tela. Se você apontar a câmera do seu celular, aparece aqui o nosso canal. Aí você pode comentar comigo todos os dias. Você vai se inscrever, vai clicar lá. E o pessoal que está participando aqui pode compartilhar também, tá bom? Você, mamãe, você pode clicar aqui no compartilhar e mandar para as outras mamães para fazer a denúncia. A Lúcia Alves mandando. Que absurdo, Buganzo. Vai de São Madureira. Boa noite, Bugha. Manda ele falar com quem? Com o Faustão. O Regis Santos. A cidade está cheia de problemas, hein, Bugha? Em todos os setores. É, está complicado. Vocês não deslocam a equipe para a Prefeitura para pedir esclarecimentos? Mas não atende. Essa é a grande questão. Só mandam nota. Só nota. Nota, nota, nota. Não atende, não dá entrevista. A Dane Fernandes manda aqui um boa noite. Débora Márcia. Boa noite. Minha sobrinha perdeu o bebê sábado porque foi várias vezes no HU e mesmo pagando não conseguiu o atendimento correto. Olha a Débora fazendo a denúncia grave aqui, hein. A Júlia Ana Chagas já mandou aqui, né. Minha bebê tem cinco meses e só passou por uma consulta até hoje. A Camila Mariana. Eu tenho o Dio e no posto falaram que tem que entrar na fila de espera e não é só a ultrassom. Eu fiz o preventivo no começo de junho e até agora não chegou resultado algum. O Otávio também participando aqui. O Igor Lima também mandando aqui. No posto de saúde que estão chamando para a ultrassom, as mulheres de 2022. Mais os cinco milhões de decoração do Natal está de pé, Bugha, está tendo. A Maraterra participando aqui, mandando um beijo para o Felipe, para o netinho dela. A Lucilene Igor Rodrigues. Gente, está ruim mesmo a saúde. Muita gente colocando mensagem, participando. Eu já vou ler mais mensagens aqui, tá. Ó, vamos falar só mais essa da mãe, ó. Estou de seis meses e até hoje estou esperando a ultrassom pelo SUS para saber de quantos meses eu estaria. Tive que pagar particular. Bugha, o posto de saúde da Vila Ricardo não se vê ginecologista há anos. Olha só, gente. Olha quantas e quantas mensagens, não é? Quantas e quantas mães participando junto com a gente. Bruna Melo está junto comigo porque o senhor Bel é nosso e a gente foi procurar a Prefeitura de Londrina para saber a informação. Bruna, o que a Prefeitura disse? Sim, inclusive eu estou com a nota da Prefeitura aqui em mãos e eu sempre falo, vou ler para não sair nada errado aqui conforme o pronunciamento deles. Ó, a Prefeitura comprou um equipamento e locou outro. Isso de acordo com a denúncia feita de que o equipamento do ultrassom não estava funcionando. Já há um profissional à disposição e outro está sendo buscado no mercado. Como houve um acúmulo nos últimos meses, está sendo feita uma força-tarefa para reduzir a espera. Seria a fila, então, de espera das mulheres que estão grávidas. Vale lembrar, Bugha, vale lembrar que a maternidade foi reinaugurada, ampliação e reforma da maternidade em maio. Tem três meses. Então é muito recente e temos aí já denúncia relacionada à maternidade municipal de Londrina. Reformar o prédio, mas não ter funcionário, não ter equipamento, não ter toda a outra estrutura necessária. E a gente vai fazer o seguinte, esse caso não vai parar por aqui não.